Eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? Estamos aqui para o vlog semanal número 20 Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais Hoje não falta o ar Sim, estou começando na segunda, não no domingo, porque no domingo não teve nada de mais Foi mais um domingo onde a gente foi almoçar na minha avó por causa da cirurgia dela E domingo basicão, não teve nem CBLOL, mas teve RPG, foi legal Enfim, foi domingo basicão E segunda-feira eu dei conta do vídeo de segunda, eu ia comentar o debate da RedeTV Que eu só descobri que teve ontem à noite, não vi propaganda, não vi em lugar nenhum Mas não ia dar tempo de fazer esse vídeo para hoje, porque o debate teve 3 horas e pouco Então eu vou assistir um pouco do debate por dia E talvez saia na sexta-feira o vídeo do debate da RedeTV Então é isso, hoje talvez já dê uma adiantada lá no conto, no áudio do conto Porque eu já estou subindo o vídeo de hoje, então acredito que ficamos nisso Ok? Vamos lá então Oi pessoal, hoje é quarta-feira, só que é quarta-feira cedinho Então eu vou, porque eu não gravei vídeo ontem na terça, então vou dizer o que eu fiz ontem na terça Ontem eu inaugurei um quadro novo, no segundo canal, chamado o Analisando Letras Onde eu vou pegar uma música e interpretar a letra dela, fazer a interpretação de texto da letra Então, hoje é quarta, já recebi algum elogio, teve poucas visualizações, porque o segundo canal tem crescimento ainda Mas já houveram um elogio, eu vou deixar o link aí na descrição E acho que vai ser legal Então, quem quiser, dá uma olhada, acessa o link que vai estar aí na descrição Que vai ser maneiro, beleza? Então, o que aconteceu nessa quarta-feira? Quinta-feira e a bateria ontem acabou quando eu estava terminando a frase Não lembro exatamente na frase que eu parei, mas eu deixei a câmera carregando até hoje E ela já está carregada Hoje é quinta-feira à tarde Já agendei o vídeo de hoje, já estou terminando de subir Mas enfim, eu vou deixar, não se esqueçam, que eu vou deixar o link aí embaixo Do Analisando Letras, novo quadro lá do 3 Quartos Cego Diversão e Games Quero que vocês vejam, ok? E me deem sugestões de músicas nos comentários Para vocês verem lá as minhas interpretações, ok? Então, quinta-feira é outro dia tranquilo Hoje eu vou ver se eu assisto mais um pedaço do debate Para talvez fazer o vídeo de amanhã a respeito do debate Se eu não conseguir fazer para amanhã Amanhã eu faço outro vídeo de outro tema E o debate fica para o segundo, o debate da RedeTV Mas tranquilo, não tem problema, beleza? Não assistiu o debate ao vivo mesmo? Então assisto depois, não tem pressa para comentar o debate Beleza? É isso Vamos lá Oi pessoal, é sexta-feira E a sexta-feira começou um pouco chata Porque eu estava olhando o vídeo que eu coloquei ontem Falando do filme do Homem-Aranha E apareceu um cavalo me corrigindo Me corrigindo não é problema, tá? O problema é como se faz isso Não foi nem um pouco educado Dizendo que eu mencionei no fim do vídeo Que o vilão do filme era o doente verde Mas na verdade é o Abutra Eu não conhecia esse vilão do Homem-Aranha Então eu não tinha como saber que aquele vilão era o Abutra Enfim, só conheço o Homem-Aranha da animação clássica e dos filmes da Sony Então eu não conhecia esse vilão Ok? E aí ele veio me corrigir da forma mais estúpida possível Então isso é lógico que chateia Não vou dizer que não chateia Mas eu também dei uma resposta bem estilosa para ele Beleza? Eu vou deixar o link do vídeo do Homem-Aranha aí embaixo também Quem quiser dar uma olhada nos comentários Então vão ser links para dois vídeos Para o vídeo do Homem-Aranha e para o vídeo do Interpretando Letras Beleza? Bom, só esse recado agora na sexta de manhã Eu ainda tenho que gravar o vídeo da sexta de hoje no canal principal Que eu acredito que vai ser um tutorialzinho Beleza? É isso então Vamos continuar Pessoal, passando aqui na segunda Só para encerrar o vlog semanal Porque eu esqueci a câmera aqui no escritório Então não deu para encerrar no fim de semana Beleza? Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo E me segue nas redes sociais Muito obrigado E falou